Lee, Lee, olhe só pra você, bem está consciente e continua empenhado em mostrar ao mundo o que pode fazer é um addon que vai adicionar pra gente então novas animações aí, que são aquelas animações tradicionais que o jogador faz só que são novas animações, tá bom? tá bem bacana mesmo, foi feito por um brasileiro, os créditos vão estar aí na descrição, tranquilo? vou tentar não enrolar muito nesse vídeo, porque hoje tem o que, né? tem evento do Fortnite, cara, então se você também gosta, comenta aí e sem mais delongas, pessoal, deixa o seu like, bora lá Beleza então, meus consagrados, esse addon aqui vai estar adicionando pra gente novas animações ao jogo lá no processo de download eu vou explicar pra vocês uma coisa bem interessante porque esse aqui é uma parte, a parte de um addon, coisa bem difícil de se entender aí mas basicamente vocês vão entender lá no final, beleza? eu quero mostrar pra vocês as animações, então, a primeira é essa aqui de caminhar como vocês podem ver, muda pra caramba, né? vou até alterar a perspectiva aqui pra vocês verem, ó ficou bem legal mesmo, e o modelo da minha skin ficou perfeito aí pra animação, né? tirando aqueles pequenos bugs que a gente pode ver enquanto o personagem anda ali, os braços se mexem, fica uma parte vermelha só que aquela ali é coisa da minha skin, se eu não me engano, né? bom, ficou bem legal mesmo a próxima é a de correr, então eu vou correr aqui, ó caraca, fica muito da hora, fica trotando aí, vocês podem ver eu já trouxe diversos addons de animações aqui no canal todos eles seguem basicamente o mesmo conceito esse aqui tá bem da hora porque o personagem vai dobrando ali algumas partes do corpo então ficou bem maneiro mesmo, cara comenta aí o que vocês acharam eu particularmente gostei pra caramba ele também tem outras duas bem interessantes a primeira é de pular, dá um liga, ó caraca, velho, ficou muito da hora mesmo mano, é bem legal mesmo, principalmente quando a gente vê pelas perspectivas aqui e é um addon que funciona no multiplayer, né? então você com certeza vai ver isso aí com muitas pessoas usando futuramente tomada, né? bom, mas fora de pular a gente também tem uma outra que você precisa pular pra executação que é o quê? a de voar, né? então, vamos lá olha só que bacana, cara mano, ficou muito da hora vamos só acelerar um pouco aqui caraca, isso aqui eu acho que é um bug, né, cara? não sei se é pra ser assim ou não mas como vocês podem ver, ó caraca, o cara fica correndo no ar que coisa louca, mano o cara é realmente o homem mais rápido vivo aqui, ó vocês podem ver que eu tinha colocado uma skin do Flash ficou bem legal mesmo aqui o FOV tá um pouco alto pra mim mas talvez eu dê um zoom pra vocês pra ficar mais visível aí, né? ele tá bem no centro da tela mas eu particularmente gostei pra caramba comentem o que vocês acharam a gente também tem outra bem legal que é a de agachar, né? que é essa aqui, cara eu usei ela no começo do vídeo eu lembro, mano, toda vez que eu vejo as pessoas paradas desse jeito eu lembro de duas coisas uma é a música da Xuxa, lá, né? do, eu digo, estátua e a outra é do Naruto, lá, né? do Rock Lee Paradão depois de lutar com o Gara e o Gai falando olim, sei lá o que mas ficou bem legal e olha só a gente caminhando, cara ele realmente vai caminhando bem devagar aí mas eu particularmente gostei pra caramba dessa aqui porque, tipo, você pode estar andando do nada lá e de repente aperta a shift ficou bem legal mesmo a próxima aqui também, ó bem legal a gente tem aqui meu Deus, fica muito da hora mesmo é uma animação de montaria ela não tá tão perfeita assim, né? porque o personagem fica mexendo os braços ali mas, em teoria, quando a gente tá parado aqui, ó o personagem fica segurando as rédeas ali e a posição das pernas também, apesar do cavalo aqui ser um pouco grande ficou bem legal, cara não sei se é por conta do modelo da Miss Hill ou não mas vocês podem testar aí, tranquilo? agora eu vou passar lá pra outro mundo porque a gente tem mais uma animação bem legal mesmo que o Adam adiciona que é com relação a nadar, né? só que o Todo Mundo Flat aqui não tem água então eu vou lá pra outro mundo mas, então, a gente já ia ter que é perto de um rio e a animação de nadar que esse Adam aqui adiciona é bem interessante vamos só submergir aqui e apertar o botão bom, não sei se dá pra perceber tão bem mas o próprio Steve ali ele meio que dobra as pernas e os braços ali ficando uma maneira diferente, né? a gente tem uma animação tradicional de nadar aí do jogo mas essa aqui eu particularmente também gostei pra caramba, né? ainda prefiro a do jogo mas, tirando essa, cara o Adam se comporta de uma maneira bem interessante aí com essas animações claramente não chega no nível das animações do PC mas, cara, pro MCP isso aqui tá bem legal mesmo e existe uma outra animação que é de atacar que eu acredito que eu não vou conseguir mostrar pra vocês aqui agora mas vocês podem baixar e testar inclusive vamos para o processo de download, beleza? então vamos lá, cara eu tenho que explicar pra vocês uma coisa esse Adam aqui ele adiciona sim mais animações só que basicamente na página que vocês vão ver vocês vão ter dois downloads aí pra fazer, tá bom? lembrando que os dois não funcionam no mesmo mundo o primeiro aí então são animações que você pode conseguir ao segurar itens esse aqui é um tipo de Adam eu já trouxe uma review dele aqui no canal então se você quiser ver eu vou testar um vídeo aí em card, tá bom? mas hoje eu vou mostrar pra vocês o processo de download do que eu mostrei no vídeo, tranquilo? mas de qualquer maneira vocês vão ter que vir aqui pra baixo essa aqui é a página do MCPDL, né? que eu sempre redireciono vocês aí vale super a pena você passar e aqui pra baixo, ó tá escrito animações detalhadas do jogador o meu traduziu aqui pra português onde vocês talvez estejam em inglês mas é só lembrar daquela linha amarela, tá bom? e aqui mostra todas as animações então que eu particularmente mostrei pra vocês no vídeo, né? tirando essa aqui de ataque que eu não quis mostrar porque eu realmente quero que vocês baixem pra que vocês testem bom, e aqui a gente vai ter a parte das transferências tem dois tipos de download o primeiro é animações usando itens que foi o que eu não mostrei pra vocês no vídeo então não é esse que a gente vai baixar mas como eu disse tem um vídeo em card aí se vocês quiserem ver o que esse addon de animações usando itens oferece o que a gente vai baixar é o daqui de baixo tranquilo? e é bom ver também as versões suportadas como a gente pode observar tem 1.14, 1.15 beta, 1.16 beta eu tava no 1.14 oficial porque geralmente é a versão que tem menos bugs, né? mas se eu não me engano os prints aqui, ó esse print aqui, ele foi tirado na 1.16.0.58 é uma versão um pouco recente não tão recente assim, né? mas vocês podem testar aí na última beta que saiu vamos fazer o download então clica no link de baixo aí, né? que é o download das animações detalhadas e vamos vir para o pior encurtador de link mentira, não vou falar que é pior, né? mas eu não gosto muito dele vamos validar aqui que eu não sou um robô esse link vertais, né? que é o encurtador de link ele tem que concluir umas etapas aqui pra você conseguir fazer o download a primeira etapa é descobrir artigos interessantes clica em cima do descobrir artigos interessantes clica no X que tá ali em cima e vamos aguardar 10 segundos beleza? depois que passou os 10 segundos clica no X ali de novo ele até muda de cor e agora a gente vai clicar ali onde tá escrito assista um vídeo beleza? então agora a gente vai ter que esperar basicamente um minuto se eu não me engano que é o tempo que o vídeo vai durar mas realmente tem que esperar pro download liberar beleza? então tá quase acabando o vídeo aqui já vou até mostrar com você essa parte em vídeo claramente, né? porque é bom vocês verem depois que acabar o vídeo então vocês vão ver que apareceu o player você pode clicar então no X ali em cima que já vai liberar, tá bom? agora vocês vão clicar no botão continuar que é esse aí que eu acabei de dar zoom tranquilo? só clica em cima dele então e aqui embaixo a gente vai ter que aguardar um tempo vocês podem ver que tá escrito acesso direto ao Mediafire download em 10 que no caso é 10 segundos ok, já atualizou agora tá escrito acesso direto ao Mediafire é aquele mesmo negócio ele vai atualizar aí você clica em cima do botão então e vai dar um pequeno load e a gente vai se redirecionar aqui pro Mediafire, tá bom? não coloquem o link do Mediafire na descrição direto, né? eu já falei isso em diversos vídeos mas os criadores não ficam muito felizes com isso e os protetores de link são uma forma deles ganhar dinheiro com o próprio addon o que motiva eles provavelmente a fazer os addons ficarem melhores tá bom? bom, clica no botão verde pra fazer o download do addon e agora vamos lá pro ex-gerenciador de arquivos que é pra gente botar nas pastas do Minecraft jogo rápido aqui então eu estou no S-File Explorer que provavelmente eu vou deixar o link de download pra vocês na descrição mas se eu não deixar é só você pesquisar aí no Google Chrome que vai aparecer não terá na Google Play mas geralmente quando você aqui tá o addon, né? eu coloquei na pastinha downloads geralmente quando você baixa e você tá por algum gerenciador de arquivos quando você clicar em cima do item provavelmente importa pro Minecraft, tá bom? se não acontecer isso ou você não quiser fazer você pode clicar em cima e segurar, tá bom? é uma diferença e clica em renomear e vamos apagar aqui a extensão que tá escrito .mcadon e você vai colocar .zip é um processo que eu sempre faço nos vídeos um dia, cara vocês vão ficar craques em fazer isso aí eu não vou precisar mais colocar mas depois que você fizer isso aqui você vem no botãozinho de mais aqui embaixo e clica em extrair para verificar se a primeira opção tá marcada se você não tiver o Sfile Explorer pode usar outro gerenciador de arquivos desde que tenha essas opções aqui, né? de renomear, extrair, essas coisas coisa que a maioria tem bom, sai uma pastinha aqui vocês podem ver vamos clicar dentro dela e vocês vão ver que vai sair outra pastinha que tem outra pastinha na verdade vamos clicar nela é essa aqui que a gente quer então só aperta o botão de voltar essa pastinha aqui então que a gente que tá dentro daquela pasta que a gente extraiu você vai fazer o seguinte só vem aqui, ó cortar vem no diretório 0 vocês podem usar a barrinha de movimentação ali de cima mas é o diretório inicial dos seus celulares e vocês vêm aqui em games como o Jang e achar a pasta resource packs tranquilo colar aí tá tudo feito e agora a gente vai entrar dentro do Minecraft pra habilitar pronto, aqui já no Minecraft vamos clicar aqui em jogar pra habilitar o addon se você quiser você pode colocar no mundo existente seu já é só você apertar no lapisinho que fica do lado do seu mundo mas se você não quiser também você pode criar um novo e a gente vai vir pra mesma tela em ambas as opções tá bom? que é essa tela aqui onde você pode ativar jogabilidade experimental ativem, tá bom? não é uma opção você tem que ativar pro bagulho funcionar e aqui, cara a gente só tem que vir em pacote de textura em meus pacotes e vai tá aqui já detail players animation tá bom? eu falei que é um addon o vídeo todo e realmente é porque modifica animações no jogo mas tá aqui em pacote de textura depois disso é só você colocar no criativo no survival independente disso vai funcionar de boa e ser feliz tá bom? eu ia gravar outro addon de animação junto com esse aqui só que ele não pegou no meu celular talvez eu traga essa semana ainda se vocês quiserem comentem aí nos comentários muito obrigado a todo mundo que o vídeo tem aqui pessoal tamo junto valeu tchau tchau